A Secretaria de Assistência Social e Diversidade Cultural de Juara realizou neste final de semana o quarto festival de dança com o tema Mundo Encantado da Walt Disney. A secretária, Andréa Bezerra, destacou o objetivo do evento. A interação das crianças do CRAS com a sociedade, com as outras crianças do outro município, é a interação das crianças nossas de volta à sociedade. Esse é o objetivo. Qual a avaliação que você faz desse evento tão grandioso que a gente percebe aqui que o público prestigiou realmente, foi um sucesso? Olha, a avaliação, o ano passado foi um sucesso, esse ano também, se Deus quiser, vai ser. As nossas crianças teve uma mudança, era para se apresentar às crianças hoje, agora a gente colocou o juvenil, mas os pais, graças a Deus, entenderam, devido a um probleminha que a gente teve, mas já foi resolvido. E a avaliação é a expectativa das crianças, a gente realizando os sonhos deles, de estarem dançando, fazendo o que gostam, para o esporte, tirando das ruas, deixando de fazer coisas erradas, para estar aqui junto com a gente, para estar se apresentando, para estar representando Joara, Itaiangá, que está aqui, Bras Norte, Castanheira, veio vários municípios, então isso é gratificante para mim e para todos que estão aqui. Então, você considera satisfeita com o evento? Sim, considero sim, muito satisfeito. Esse evento desse contou com o apoio de outras secretarias? Com certeza, quero agradecer os meus companheiros de trabalho, o Coronel Pereira, que deu o suporte aqui para a gente, no palco, construção de palco, a saúde, que sempre está também apoiando a gente, estão de sobreaviso hoje, ajudando. Então, assim, a educação, a Fernanda cedeu o ônibus para a gente, para estar trazendo as nossas crianças do CRAS para cá. Então, assim, é uma parceria muito grande, que envolve todas as secretarias, e quero agradecer também ao prefeito Carlos Sirena, por acreditar nos nossos projetos e apoiar também. O quarto festival de dança contou com a presença de grupos de dança de diversos municípios. A população atendeu o convite e lotou o centro de eventos João Paulo II. Eu fico muito feliz em poder estar participando, é um evento excelente para as nossas crianças, é um trabalho que eu acho que tem que ser feito mais vezes em cada município. Eu fico muito feliz por estar aqui hoje, como é o terceiro dia que eu estou assumindo, assumi agora, mas eu quero também fazer um bom trabalho com as crianças de lá. Qual a avaliação que você faz até o momento, tanto da parte do nível dos competidores, a organização do evento? Olha, muito bom, muito bom. A primeira vez que eu participo, mas achei excelente, tá? Na organização, tudo. Então, eu fico muito feliz. A cidade de Bras Norte veio para concorrer a nível, então? Vem preparada? Veio, eles estão tudo preparados. Então, sim, eu acredito que vamos levar o prêmio, sim. Eles estão bem preparados, mas a gente torce por todos eles, né? O importante é participar em interação entre as cidades. É, o nosso intuito mesmo é a participação, sabe? Que nem o professor mesmo que passou para os alunos, é estar mostrando o trabalho, o que fizeram o ano inteiro. Então, assim, não tanto no prêmio, que ninguém é para se preocupar tanto em colocação, mas em sim mostrar no trabalho que está sendo feito. No palco, várias apresentações belíssimas, que emocionaram a plateia. As bailarinas que participaram do evento demonstraram todo o amor que sentem na dança. Estou achando muito bom, estou participando todo o ano, quando vem, eu gosto muito de participar, dançar. O que você está achando das outras competidoras? Você acha que está difícil esse ano? Está um pouquinho, sempre foi competitivo, todo o ano, mas está bom. O que representa a dança na sua vida? A vontade de dançar da gente é maior, estressa, várias coisas. Estou achando, assim, bem interessante, né, que está divulgando mais a dança para a Joara. E, assim, no Mato Grosso, porque a dança é bem pouco divulgada. E, assim, para a dança ser mais, expandir mais aqui. O que representa a dança na sua vida? Ah, já tem mais de cinco anos que eu danci, então a dança já faz parte de mim. A dança representa bastante coisa para mim. E eu, a dança me incentivou cada vez mais a seguir isso. E, assim, no Mato Grosso, E, assim, no Mato Grosso, S1, 0 Mato Grosso, S1, 0 Mato Grosso, E, assim, no Mato Grosso, A dança me a chance. A dança me olha. Transcrição e Legendas Pedro Negri